Estamos de volta com uma das receitas mais procuradas na internet. Muito bem-vindos, eu sou Carlos Leme e hoje a receita é uma pavlova deliciosa de morango. Mas é claro que você pode fazer também com qualquer outra fruta, a que você preferir, tá bom? Lembrando que toda essa receita e muitas outras estão lá no meu site www.carlosleme.com.br Eu vou deixar o link aqui na descrição também pra ficar mais fácil de acessar. E pra fazer essa pavlova, eu vou utilizar aqui um tapete, tá bom? Um tapete pode ser de silicone, pode ser de fibra, não tem problema nenhum. E pra ajudar a moldar a minha pavlova, eu vou colocar um disco, esse aqui tem 20cm de diâmetro, por baixo. Assim ele vai ficar marcando o tapete enquanto eu moldo com o meu merengue. Entendido? Se você não tiver a forma de silicone, pode fazer também com papel manteiga sem problema nenhum. E o merengue dessa vez vai ser o merengue suíço, tá? Pra quem não sabe, temos três tipos de merengue. O francês, o suíço e o italiano. E dessa vez eu vou fazer suíço, pra vocês verem como que é. É bem fácil, praticamente a gente vai dissolver o açúcar na clara e bater. Bom, é só isso. O detalhe é que a gente vai colocar ele aqui em banho-maria, sem encostar na água, tá? E não podemos deixar passar de 55 graus, ok? Vai mexendo. Vai colocar a mão, vê se ainda ficou algum grânulo de açúcar. Quando tiver lisinho, tá pronto. E vai acompanhando com o termômetro pra ver se não vai passar temperatura. Eu vou colocar tudo lá. Ver Violete. E assim ficou pronto. E agora vamos para a etapa de forno. Esse forno tem que ser bem suave. A gente quer secar esse merengue sem ele quebrar todo, ou seja, não pode ser um forno muito alto. O que a gente vai fazer aqui? O meu forno tem uma convecção forte, então eu vou fazer ele a 100 graus. Se você estiver no forno convencional, pode chegar aí até 120 graus. Se o teu forno não faz 120 graus e o mínimo dele é lá pelos 160, você coloca no mínimo, deixa a porta do forno entreaberta, coloca alguma coisa para segurar essa porta. Pronto, vai ficar mais ou menos nessa temperatura entre 100 e 120 e a gente vai deixar por uma hora. E enquanto a sua pavlova estiver no forno, a gente já vai preparar o creme patissier. Esse creme eu já ensinei há muito tempo atrás aqui no canal. Vou deixar o link para você olhar passo a passo como preparar. É bem simples, bem tradicional. E é o principal creme que vai na pavlova, tá? Então a gente vai preparar esse creme, cobrir com papel filme e deixar na geladeira até a hora de usar. Aqui já se passaram uma hora, vamos dar uma olhada? Agora vamos deixar essa pavlova esfriando pelo menos aí uma horinha, para a gente poder finalizar ela. E o que eu vou fazer agora? Eu vou preparar uma calda de morango, bem simples, com açúcar pectina, um pouquinho de raspa de limão, perfeito. Só para dar um sabor extra aqui na nossa pavlova. Lembrando que a pavlova tradicional é só o creme de confeiteiro e as frutas por cima, tá? Então eu já estou adicionando essa calda. E também vou adicionar uns pedaços da minha massa manteigada de baunilha, que tem tudo a ver, vai combinar muito bem com essa pavlova. Essa massa eu já ensinei a fazer aqui no canal também. Vou deixar o link aqui na descrição. Você pode ver passo a passo como preparar, é bem sossegado. Se você também não quiser preparar essa massa e colocar dentro da pavlova, não tem problema nenhum, vai ficar uma delícia também. Mas, como eu gosto de texturas a mais, vou colocar uns pedacinhos de massa. Se você tiver outra massa aí pronta também, pode usar. E já vou pegar também aquele meu creme padecer que estava gelando. Coloquei ele aqui no meu bowl e vou bater para ele ficar bem cremoso e a gente poder rechear essa pavlova. Coloquei ele aqui no meu bowl. Vou falar uma coisa, para os amantes de morango e suspiro, isso aqui é uma perdição. Tenho certeza que vai ser a sobremesa favorita. E com essas texturas a mais e a calda de morango, fica realmente com um sabor bem mais elevado. Você não vai se arrepender. Espero que vocês tenham gostado dessa receita. Fica ligado, tem coisa boa chegando por aí. Não vou falar o que ainda, mas eu vou ficando por aqui. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.